Dessa vez eu não vou deixar cozinhar demais não, rapaziada, vou deixar desse jeito mesmo porque se cozinhar demais, aí não presta não assim já está bom deixa eu tirar um pedacinho aqui para eu comer com esse pedacinho de tripa que já está na mão, rapaziada vou segurar aqui bora ver vamos ver que está bom de sal, né rapaziada ô tá show de bola só presta assim, rapaziada desbagaçada demais não presta não deixa eu ver a tripa, essa tripa aqui eu só fui afugiar no fogo mesmo, mas está bom está quente, zé para ser sincero pensa que uma coisa gostosa é uma macaceira com tripa de gado assado na brasa não tem aparelho de bom não, viu você está doida olha só para cá aqui não parece nem de assar olha só para cá está doida olha só está doida humm isso aqui é uma vida gostosa, rapaziada é uma liberdade, amm Estou por aqui No sítio Miradou Quase me tarando, mas está valendo Chama na bota que eu já saio na voz